Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, 157 dias das nossas eleições presidenciais e os nossos encontros aqui serão mais frequentes porque os acontecimentos políticos também se darão com mais velocidade aqui na medida que os dias forem passando. E eu venho trazer hoje para vocês aqui uma situação muito inusitada que foi omitida pelos grandes veículos de comunicação e que atesta, mais uma vez, um acentuado desequilíbrio do presidente da República motivado por um medo. Ele está agora com medo que ele está externando, que até então ele não fazia isso, de ser preso ao final do seu mandato, se ele não for reeleito. E nós vamos trabalhar aqui para isso, vamos fazer de tudo para informar as pessoas aqui no nosso país o que é que está acontecendo. que o presidente faz apenas uma distração do seu próprio público, dos seus próprios seguidores, porque o resto da população já não se engana mais. As pessoas vão ao supermercado, vão aos postos de gasolina, estão vendo a inflação comer o seu poder aquisitivo, as tarifas vão aumentando, a tarifa de energia elétrica, de água, de tudo, enfim. E nós não temos governo, nós não temos nenhum tipo de projeto de nação. Nós temos um grupo de sanguessugas, de parasitas, tentando sugar ao máximo todas as riquezas do nosso país que são produzidas pelo povo brasileiro, inclusive com sacrifício pessoal de cada cidadão brasileiro, cada trabalhador, cada pequeno empreendedor, cada comerciante, cada empresário. E nós vamos aqui denunciar essas situações todos os dias, para ver se as pessoas que ainda estão inebriadas, estão sequestradas mentalmente, se essas pessoas despertam de como nós estamos nas mãos de vigaristas. E hoje eu vou falar com vocês, então, desses últimos acontecimentos que atestam o pânico, o pavor, o medo do presidente da república em relação ao destino que está se desenhando para ele no futuro. Um destino dentro de uma penitenciária, por incrível que pareça, por mais que vocês não acreditem. Antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar um clique no símbolo que aparece no seu monitor. Esse ano, um espaço como o nosso será muito importante, vamos trazer muitos debates aqui, e você vai ajudar com a sua inscrição. Porque outras pessoas também passam a conhecer o nosso portal também, se inscreve, e a gente vai chegando em outros lugares. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe. Para se inscrever é muito fácil, é só dar um clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. O seu joinha é muito importante, e os comentários de vocês são fundamentais. São sempre lidos e são muito considerados aqui no nosso portal. Gente, ontem o presidente cometeu uma série de atos, e infelizmente eles não são repercutidos pelos grandes veículos de comunicação, e aí o povo fica sem saber que tipo de criatura está ali representando a figura do presidente da república. Porque o Brasil não tem presidente. Nós temos ali uma pessoa que distrai a sociedade, enquanto no mundo concreto o parlamento está sendo tocado pelo Artulira, o Pacheco, e o Paulo Guedes, que fica por trás dos panos, como grande testa de ferro dos grandes interesses internacionais contra o nosso povo, auxiliado, é bom sempre lembrar, por uma série de militares ou ex-militares vendilhões, traidores da pátria. Isso tem que ser sempre dito aqui também, para não ficar dúvida. E tudo protegido pelo procurador-geral da república, o senhor Augusto Ares, que fique bem registrado aqui também. Mas o presidente começou a cometer uma série de atos falhos. Ontem, ele assumiu que é um governo de mentirosos, a partir dele. Então ele vai fazendo um discurso filosófico, vamos dizer assim, sobre a mentira. E aí comete o ato falho de dizer que o presidente, ele, é um grande mentiroso. Ele mente. Confiram aqui se eu estou exagerando. Para as Forças Armadas, se o militar mente, acabou a carreira dele. O cabo não sai sargento. O subtenente não sai tenente. O coronel não sai general. Ou seja, mentira dentro das Forças Armadas é caso sério. Não é à toa que o presidente da república atual, ele teve dificuldades dentro das Forças Armadas, porque a mentira vai sendo desvendada. E as pessoas vão sendo responsabilizadas. Até aí tudo certo, ele está falando a verdade mesmo. Não tem prescrição para isso. E temos um chefe de executivo que mente. Agora, e temos um chefe de executivo que mente. Está falando a verdade, né? Chefe de executivo, presidente, mente. Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Gente, é uma coisa impressionante. O presidente realmente tem problemas cognitivos. Ele não é imperador do Brasil. Quem é o chefe das Forças Armadas é o presidente da república. É uma instituição e não a figura, a pessoa física dele. Que vai ser tratado daqui a um tempo, como nós vamos ver, como uma laranja chupada, cujo bagaço será pouco considerado. Mas vamos ver aqui, se eu estou exagerando, que os nossos papos aqui fiquem registrados. E ele cometeu um ato falho também, demonstrando um grande pânico, um medinho. Eu diria para vocês, um medo muito grande. Porque quando a coisa é indiferente para você, não te chama tão atenção, você nem lembra dessa questão. Se isso está chamando a atenção dele, como ele mostrou publicamente ontem, é porque essa situação é uma situação que está no radar dele e causa preocupação concreta para ele. Vamos ver do que se trata. Vamos lá. Nós devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Giannini Agnes? Pouca gente conhece. Rapidamente. Há pouco tempo, o presidente da Bolívia foi destituído. Ah, está certo. Ele foi destituído, né? Destituído por um golpe militar, um golpe ilegal, que ameaçou a vida, a integridade dele, a casa dele foi invadida, foi destruída, e ele teve que fugir, porque senão ele iria morrer. Não fosse o governo mexicano mandar uma aeronave para resgatar o Evo Morales com toda a logística, complicada que foi, porque os norte-americanos apoiaram o golpe, e a morte do Evo Morales seria bem-vinda nesse contexto, né? E que não aconteceu ainda bem. Mas, pois vem, o presidente disse então que ele foi destituído. Vamos seguindo a sequência. Por enquanto, ele está falando a verdade. Evo Morales, ele foi se refugiar na Argentina. Assumiu o governo da Bolívia a senhora Janine Anjas. Assumiu nesse contexto de golpe. Uma senadora, né? Estava na linha sucessória, os outros não quiseram assumir. Ela chegou, estava articulada ali, como se provou mais à frente, com as forças armadas, para justamente fazer essa entrega da Bolívia, das riquezas da Bolívia, né? Das jazidas de lítio. Inclusive, com apoio nesse golpe do senhor Elon Musk, que estava interessado e confessou isso no golpe na Bolívia, para se apoderar das riquezas do povo boliviano, porque o lítio produz baterias de alta potência, né? Com muita tecnologia e alta performance. Pois bem. Uma senhora de aproximadamente 50 anos, uma pessoa meiga, educada, mulher, bem. O Silvio Morales ficou na divisa ao norte da Argentina, com a divisa da Bolívia. E ficou trabalhando, fustigando, o governo do seu país. Mas queria que ele fizesse o quê? Ele foi destituído por um golpe militar, teve que fugir, teve que escapar da morte. Ele queria que ele fizesse o quê? Ele ficou no país vizinho, exilado, né? Tentando fazer com que a situação fosse revertida na Bolívia da forma menos custosa para o povo boliviano. Até que a sua turma voltou para comandar a Bolívia. Numa eleição, isso. E a Sola Giannini foi para casa. Ela perdeu a eleição. Bom, então, foi eleição democraticamente, fiscalizada por observadores internacionais. Alguém sabe onde está a Sola Giannini Annias hoje em dia? Está presa. Já tentou suicídio mais de uma vez. Alguém sabe qual é a acusação? A acusação é atos antidemocráticos. Entenderam? É o que nós vivemos no Brasil atualmente. Se cria um decreto, atos antidemocráticos, e ali uma pessoa faz o que bem entende. Na verdade, não foi isso, né? Ela está presa porque ela rasgou a Constituição da Bolívia, ela participou de um golpe com vários agentes, inclusive de fora da Bolívia, provado já pelos processos judiciais. E essas pessoas que foram responsáveis por conspirarem contra a democracia boliviana estão sendo responsabilizadas criminalmente. O chefe golpista na área militar, muito corajoso que é, o que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos, ele fugiu da Bolívia. Inclusive, ele teve formação militar nos Estados Unidos, o que comprova também com o seu exílio, o seu auto-exílio, a sua aproximação com a estratégia do golpe contra o povo boliviano. Pois bem, então o Bolsonaro fez essas falas muito preocupado, né? Muito preocupado com essa situação. E depois ele faz aqui uma profecia em causa própria. Mas as profecias, às vezes, elas não se confirmam, né? Sobretudo quando pessoas não são profetas. Vamos lá. Tenho certeza. Eu jamais serei uma Janine. Jamais. Porque primeiro eu acredito em Deus. Olha, a dona Janine acreditava em Deus também, tá? Deve acreditar ainda. Só que ela está com Deus agora dentro de uma cadeia, né? Eu acredito em cada um de vocês que estão aqui. A nossa liberdade não tem preço. Digo mais. Como sempre tenho dito, ela é mais importante que a nossa própria vida. Bom, então, se o presidente perder a liberdade, ele vai ter que ser colocado numa camisa de força para ele não atentar contra a sua própria vida, né? Porque não vai fazer mais sentido para ele, não é? Então, gente, não devemos acreditar nesse tipo de bravata, não. Nesse tipo de discurso. Cada vez mais reforça que o presidente é um fanfarrão. Ele não tem noção onde ele está, não tem noção do que ele pode fazer, não tem noção para onde ele. Ele só está tentando escapar da cadeia no final da história. Historiadores, juristas, pensadores têm visto que o final de figuras como a que nós temos à frente do nosso país hoje, essa figura que será amassada e jogada depois no lixo da história, essas figuras sempre têm um destino muito parecido, né? Então, aqui é o golpista, aqui o senhor Kalimann, né? O dia que ele ameaçou o Evo Morales, se não, o Evo Morales ia morrer, né? Vamos lá. É sempre assim, né? Os golpes são dados sempre com a ideia que está se preservando a legalidade. É sempre a cara de pau dos criminosos. Bom, então, o recado foi dado. Na verdade, é o seguinte, ou renuncia ou se não as consequências vão ser muito ruins. Na sequência, tomou a senhora Janine, que o Bolsonaro está muito preocupado com o destino dela, entrou de novo no... Entrou, não, entrou para assumir o governo, né? Carregando uma Bíblia na mão. Vamos resgatar essa cena aqui, né? Essa é a que se vai juramentar no recinto antigo. Dizem que... Há permitido que a Bíblia possa entrar no palácio. Que ele nos rediga... As importações do Brasil. Entrou comercial aqui, mas deu para vocês pegarem, né, gente? Ela... Que seja bendita, né? A volta da Bíblia ao palácio. Esse aqui é o senhor Kalimann, já apertando a mão da golpista, os dois golpistas aqui. O Kalimann sumiu para os Estados Unidos. E ele era uma espécie de comandante aparentemente leal ao Evo Morales. Assim como o Pinochet também era leal ao Streisler e foi o que deu uma apunhalada pelas costas. Tem gente que só revela seu caráter diante de uma montanha de dinheiro. E aí é o caso do cidadão aqui, essa figura que parece personagem de desenho animado. E as situações que se sucederam na sequência. Os simpáticos ao Evo Morales, como a prefeita de uma cidade, foi linchada no meio da rua. Jogaram tinta vermelha, aquela coisa, comunista. Rasparam a cabeça dessa mulher, fizeram ela caminhar para todos os lados, ser humilhada. Apanhou de todo jeito, virou um personagem internacional. Aqui no Portal do José eu cheguei a fazer um vídeo sobre essa situação. E cuja fonte do vídeo já está fora do ar. A agência foi tirada fora do ar pelas questões que estão acontecendo no mundo agora. Mas dá para trazer um pedacinho aqui do Portal do José. Fiquei estranho duas vezes aqui, mas vocês prestem atenção na senhora Loura aqui do fundo para vocês verem o que aconteceu aqui com ela. Aqui foi com a cabeça raspada e ela comentando essa situação política que aconteceu na Bolívia motivada por esse tipo de insanidade golpista. Uma espécie de bolso bolivianos que fizeram isso lá na Bolívia. e cujo retrato a história está mostrando agora para a gente. Vamos ver se dá para acompanhar aqui. Vamos lá. Pois. Ela foi entrevistada por uma emissora de televisão. E ela contou o que aconteceu com ela. Ela está com o cabelo louro e você vai ver porque ela está com o cabelo louro aqui. Vamos ver aqui. Ela está falando, né? Ela está falando o que aconteceu. As agruras desse linchamento que ela sofreu, como que ela estava, né? Gente, ela se chama Patrícia Arce. Passou por essas situações todas, mas houve a redenção para ela, né? Porque depois ela foi eleita como a senadora mais votada da Bolívia, né? Então está aqui já com o cabelo, se recuperando, com o povo do país dela. E aqui o que a dona Janine, que o Bolsonaro estava dizendo aqui, fazendo ameaça, né? Fazendo bravata aqui. O que aconteceria ao Evo Morales se ele voltasse para a Bolívia? O presidente interina Janine Annes. Se o presidente Morales volta, que volta. Mas ele sabe também que ele tem que responder com a justiça. E aí ela falou assim, o Evo Morales quer voltar, que volte, né? Mas ele vai ter que se ver com a justiça. E onde é que está a senhora Janine Annes hoje? Está aqui, ó, na cadeia. É uma história caprichosa, né? Como pidió a Fiscalía, de prisión preventiva a ex-presidente interina Janine Annes, acusada de sedición e terrorismo por os hechos que condujeron a la salida anticipada do ex-mandatário. Então, essa aí está lá presa, sofrendo muito, né? Mas, enfim, está aí. E só para lembrar, né? O golpe lá na Bolívia teve apoio também do Bolsonaro, né? Dos bolsonaristas aqui. Está a senhora Zambelli, o Ernesto Araújo, o ministro de Notre Dame, com o senhor Luiz Camacho, aqui do lado, um dos golpistas também, que foram recebidos antes do golpe acontecer lá na Bolívia. Então, a história é caprichosa e ela vai dando exemplos para todos nós e parece que está assombrando o presidente atual. Ele começa a ver a história de um país vizinho e vê que muitas vezes, e viu que muitas vezes quem está com poder, quem usa o nome de Deus, quem fala de valores, frase de efeito, Isso funciona no meio de uma ebulição, mas depois que a água baixa a temperatura, muitas vezes as pessoas se veem diante das grades, né? Ou atrás das grades, melhor dizendo. Gente, mais tarde eu volto e vamos continuar trabalhando aqui, né? Conscientizando as pessoas do que é que está acontecendo aqui no nosso país. Mais tarde eu volto com vocês. Um grande abraço. Tchau.